Em primeiro lugar, nós manifestámos à Senhora Presidente da Assembleia da República a preocupação que tínhamos desta legislação se fazer, sem serem ouvidas as autarquias, em particular a Câmara de Lisboa. Como se sabe, metade do mercado de arrendamento de todo o país está concentrado na cidade de Lisboa e, portanto, o que acontece com esta lei diz muito respeito à cidade. Quisemos chamar também a atenção para a importância de se estudarem bem os dados do Censo de 2011, que já nos dá uma realidade bastante diversa do mercado de arrendamento do que existia em 2001, chamar a atenção que grande parte dos arrendatários, das chamadas arrendas antigas, são pessoas hoje já com uma idade superior a 60 anos e, portanto, é preciso ter uma extrema cautela nesta legislação e com duas preocupações fundamentais. Por um lado, achamos mal que esta lei, ao contrário do que acontece com a lei atual, desligue o tema da atualização das rendas, da questão da conservação dos imóveis e da reabilitação, porque entendíamos que esta, a mexermos na lei das rendas, devia ser uma forma a impulsionar mais e a reforçar mais a dinâmica de reabilitação da cidade. E, por outro lado, a necessidade de compatibilizar a atualização das rendas antigas com a garantia de que se evitará situações de ruptura social, sobretudo na população mais frágil e mais idosa da cidade. Encontramos da parte da senhora Presidente o interesse em que, quer antes da generalidade, quer sobretudo no trabalho da especialidade, se poder aprofundar o diálogo com a Câmara de Lisboa, com os conhecimentos técnicos e de facto que a Câmara tem sobre a realidade da cidade, de forma a que se faça uma legislação que, procurando agilizar o mercado de renda acessível, de forma a reforçar a confiança e a segurança dos proprietários, evite situações de ruptura social, que, sobretudo na fase em que o país vive, seria de todo em todo insuportável para uma cidade como Lisboa. Numa das moções, na moção apresentada pela Vereadora Helena Roseta, era colocada a hipótese de se criar um seguro de renda. Essa questão também foi abordada nesta reunião. Sim, nós chamamos a atenção que há outras formas, para além da agilização do despejo, que são importantes para reforçar a confiança dos proprietários para colocar as casas no mercado. O seguro de rendas é uma delas, a criação de uma taxa liberatória para os rendimentos perdiais, a exemplo do que acontece com os rendimentos de capital, é outra forma de estimular a colocação de fogos no mercado de arrendamento e que devem ser também essas outras formas consideradas e não só a ideia do despejo, que, devendo, obviamente, ser agilizado para que não se favoreça e permeie os incumbridores, tenha em conta que na situação social em que nós estamos, a resposta tem que ser salvaguardar os direitos dos proprietários sem criar situações de ruptura social, porque temos conhecimento direto de que há muitas famílias hoje, que em condições normais seriam pessoas cumpridoras, que têm a vontade de cumprir, mas que estão a sofrer vicissitudes, que as colocam transitariamente em situação de incumprimento. E por isso mecanismos como o seguro de renda são mecanismos extremamente úteis e que têm dado boas provas noutros países. Os resultados concretos da aplicação desta lei, podendo aparentemente, à primeira vista, serem, digamos, adversais e transversais, acabam por não o ser, por motivos que o doutor António Costa já sublinhou. É que a esmagadora maioria das rendas suscetíveis de incumprimento são quais, embora possam ser simultaneamente rendas relativamente baixas, são destratos etários já muito elevados. Conclusão, vamos agravar uma situação que já de si tem todos os fatores de dificuldade criados pela situação atual, desempregos, etc. Vamos ainda criar mais uma situação em cima dessa, de onde pensamos que, além dos inconvenientes e das insuficiências da lei, é de uma inoportunidade completa em função da situação, e ainda por cima de uma situação que, em Portugal, tem até dignidade de direito constitucional e que, por conseguinte, deveria ser pautada com uma muito maior atenção de que teria sido prova, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa e outras câmaras terem sido ouvidas, porque certamente teriam, como o Senado irão fazer, dizer alguma coisa sobre esta lei.